Música Tuir, coordenador, rede defensor, direito humano, azar, inocencio de Jesus Xavier, autoridade competente na BIA Legitimidade, onde realiza a eleição SUKU, MAC, Ministério de Administração Estatal, no retém apoio russo e órgão eleitoral CIRA. Também, inocencio russo primeiro-ministro Kairala Sanan Guzmão, ato bolo ministro administração estatal no nosso órgão eleitoral CIRA, ato clarifica para o público. Sra. Faciliman, nem errou-des. Há noem, eu questiono o senhor Tomás Cabral, antes nem o diretor-geral Estatal, sai ministro, organiza eleições se arreglaram no nosso livro, no nosso lidera a equipa Toma Kira-Paharai, se arreglaram no CPLP, e que os mai realizam eleição SUKU, sabrá o terlado. Há noem, eu sou o primeiro-ministro, ato bolo, ministro Nerasik, no diretor-geral Estatal, ato ruso, tamba xa, tamba xa. Também eleitê, 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 pois eleita, eleitê, nem comunidade, nega comunidade, que eleitê organiza. Capacidade, ben. Treinamento, se arreglou, eleitê, eleitê lideres comunitários, eleitê, 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 é o máximo, a minha rede, eleitê, eleitê, abencer de observação. E a minha vida, a gente vai dar uma barra que lhe compreende, então pode chegar, imagina. A minha vida, a gente vai dar uma observação, para, não, eleitê, eleitê, a barra que lhe compreende, para usar isso mesmo, falar mais isso iranê, O que é a sociedade do ponto de vista que eles são suco de realizar o governo ou a liderança comunitária? O que é a sociedade do governo ou a liderança comunitária? A sociedade do governo ou a liderança comunitária não é o Estado de Orçamento Geral do Estado, mas não é o Estado de aprovação de Orçamento Geral do Parlamento. Se não é o Estado de Orçamento Geral do Estado, não tem autoridades competentes e legitimidades que organizam o governo. O governo ou a liderança comunitária não é o Estado de Orçamento Geral do Estado, mas não é o Estado de Orçamento Geral do Estado, mas não é o Estado de Orçamento Geral do Estado. O governo ou a liderança comunitária não é o Estado de Orçamento Geral do Estado, mas não é o Estado de Orçamento Geral do Estado, mas não é o Estado de Orçamento Geral do Estado. O governo ou a liderança comunitária não é o Estado de Orçamento Geral do 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 Estado todo o governo. O candidato-chefe de suco deve competir em eleição de Nane Hamutu Crihum Rua Resim, composto do Cimane Bessicrihum Rua no Feto Atos Rua Resim. Equipa Cobertura, GMN.